Fala aí pessoal, beleza? Fábio Nara, com mais um vídeo pra vocês do Paneláticos, eu tô aqui pra mais um vídeo da Liga União lá, agora contra o Jucabala. Então esse campeonato aí da Liga União aí é com times nível 4, até 25 mil, é um campeonato bacana aí, pessoal, vou deixar aí na descrição aí, ai caralho, vou deixar a classificação aí, vamos lá trocar aqui, o Jack T, porra, tomei no cu, um dos principais jogadores, vamos lá, vai o Mito, vai o Mito Cornelius, beleza, vamos pro jogo. Vamos ao jogo, no King Fight International Station, caraca, fala aí, meu inglês é foda, mano. Vamos embora, vamos tentar aí, somar pontos, né, já que eu ganhei uma, perdi outra, vamos ver aí se eu tenho sorte contra o Jucabala. Então, ó, bola de jogo pra você ligado aqui no Paneláticos, mais um jogo aí da Liga União aí, tô disputando com o pessoal muito bacana, apesar de ter tido uns probleminhas aí, mas de boa. Vamos embora. Tentar pelo menos um empatezinho aqui, e deixar no meio da tabela. Os campeonatos aí tem 12 participantes, né? Opa, tem um chapéu. Ai, caralho, marca, filha da puta. Marca, filha da puta. Boa. Ai, caralho. E a cabeçada pra fora do Itzic. Vamos fazer. Sai, joga lá no povão. Tentar trazer aí os jogos na sequência. Claro, nos dias de vídeos do PES, né? Nos dias de vídeos do FIFA, eu não coloco, não vou colocar aí esse torneio. É isso, vamos lá, parque. Ai, caralho. Boa, boa, caralho. Olha, velho. Boa, boa, caralho, velhos. O misto, coronelhos. Esse cara é ruim pra diabo, mano. Esqueci só de perguntar aí qual era o time, né? Se é algum clã, algum time aí dele, mas depois eu pergunto e coloco aí na descrição. Boa, 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 segura. Ai, caralho. Isso, vamos, coronelhos, vamos, coronelhos. Faz filho. Puta que pariu, mano. É muito bugado esse cara, velho. Vamos lá. Capricha aí, meus. Faltinha ali, mano. Vai querer dar chapéu? Não foi. Drissa Jack T. Meu Deus. Lá vem o mito do lado dele. Que habilidoso pra caralho, coronelhos, né? Joginho feio da porra. Farta, vamos lá na farta. Eita, que buraco ali, né? Vamos lá, bate o estudo, né? Bateu no poste! É se o goleiro não chegava nunca. Olha o Ibers! Vá lá. Jogada. Já merecia ter entrado aí na... No primeiro lance, né? Primeiro de cabeça. Eita, porra. Eita, porra. Foda. Não tinha essa porra. Boa! 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 E aí 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 Tá fazendo marcação individual lá, que o Cornelius sai sozinho sempre. Chega, chega, chega. Caralho. Vou voltar pra marcar. Tão melhor. Tira de meta. 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 Caralho As fartinhas ridículas do pés As fartinhas Vamos lá Olha lá Deu certo ainda Jogado de trouxa que eu fiz Vamos levar essa bola Boa Vamos Julio Cruzamento Ia sozinho no meio da área Agora vamos voltar Agora fodeu Boa Olha se essa passa Olha De novo sozinho Faz filho Eu fiz merda Eu pensei que ia entrar sozinho Fiz merda 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 Isso aí Parabéns Parabéns Caralho Pegou Está Não é o dia do Juca Agora Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Acabou na bagaceira Desde já Agradeço ao Juca Pela partida Acho que agora Não perco mais não Dá pra Dá pra fechar o caixão Tira Boa Já dá pra beijar a viúva Já é só por Minutos finais Segunda vitória Em três jogos Olha Vamos Ivers Fuzila Meu Deus Fuzila Por cima do gol Fiz de jogo Eu vou ficando por aqui Continuar o torneio aí É só O vídeo não ficar muito longo Então Até a próxima Abraço